Tira perto do chão do velho, tira! Foi a mais linda história de amor Que me contaram e agora eu vou contar Do amor do príncipe Xangerã Pela princesa, meu narra Do amor do príncipe Xangerã Pela princesa, tira o pé dos caras Brasil, Brasil, Brasil! Do amor do príncipe Xangerã Pela princesa, tira o pé dos caras Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza! Tevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um fisco e um rão Sou do caminho que tenho uma menina chamada Tereza Ei! Sambém, sambém, posso não ser no mesmo tempo Pois é! Mas assim mesmo lá em casa Todos meus companheiros Meus amigos me respeitam Pois é! Essa é a razão da simpatia E da alegria Você tá comendo bem! Adeus Tevereiro Tem carnaval É carnaval do violão Eu só me conheço a família Você me chama da família De jeito, de maneira Não quero dinheiro, quero amor sincero Isso é o que eu espero, vivo ao mundo inteiro Não quero dinheiro, eu só quero a família Tira, 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 tira Tira, 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 tira Pra te ver A gente ama dinheiro Feliz ano, Goiânia! Viva o Goiânia! Felicidades! Felicidades pra todo mundo! É jogo!